Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. Vou te contar muita coisa interessante, vou falar dos jogos ontem pelo Campeonato Brasileiro Série B, o único jogo que tivemos pela Série A do Brasileirão, vou te contar sobre a cirurgia de Thiago Maia, que por enquanto foi adiada, vou te falar sobre o mercado da bola, isco, novidades em relação à sua saída lá do Real Madrid, o Golden Boy finalmente foi eleito, e eu vou te contar quem é. O vídeo está muito top, e eu quero te avisar que ele é patrocinado pelo aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo para você que quer ver transferências, notícias e outras coisas mais, quando você não está vendo o meu vídeo. Lembrando que ele também transmite gratuitamente a Bundesliga e também a Ligue 1. É só você baixar o aplicativo pelo primeiro link da descrição e poder usufruir de tudo isso gratuitamente, beleza? Agora, sem mais enrolações, solta a intro! Bora começar então vendo o que aconteceu ontem pelos jogos do Brasileirão Série B e também pelo único jogo da Série A. Havaí venceu Confiança por 1x0, Vitória e Ponte Preta empataram 100 gols, Chapecoense venceu Sampaio Correa por 3x1, Juventude goleou o Paraná por 5x0, Guarani venceu Botafogo de Ribeirão Preto por 2x1, Cruzeiro e Figueirense ficaram no 1x1. Pela abertura da 22ª rodada da Série A, o Red Bull Bragantino goleou o Bahia por 4x0. O Náutico confirmou ontem a contratação do goleiro Anderson de apenas 22 anos. Ele vem do Atlético Paranaense por empréstimo até o final da Série B, ou seja, até fevereiro de 2021. Mas a sexta não foi muito boa para o clube, já que ontem cerca de um grupo de 30 torcedores invadiram o CT Wilson Campos para fazer um protesto contra o péssimo desempenho do clube no Brasileirão Série B, onde o Timbu está na zona de rebaixamento. De acordo com o nota oficial do clube, alguns homens estavam com bombas e foi necessário acionar a polícia militar para retirá-los do CT. O Corinthians ganhou ontem 1 milhão de reais do Banco BMG e comemorou em suas redes sociais o prêmio que veio graças à torcida. Isso porque ontem a torcida alvinegra chegou à marca de 50 mil contas abertas no meu Corinthians BMG, o que rendeu ao clube esse prêmio. Lembrando que o patrocínio do banco rende 12 milhões de reais fixos por ano e mais 50% do lucro líquido do meu Corinthians BMG. Só que ao assinar contrato ano passado, o Corinthians já antecipou 30 milhões de reais. O Flamengo, que tinha confirmado a cirurgia no joelho de Thiago Maia, teve que adiar o procedimento devido ao pedido do Lili, que é detentor dos seus direitos econômicos. O jogador não joga mais em 2020, pois sofreu uma entorce no joelho esquerdo na partida contra o Atlético Goianiense. O médico do Flamengo, Márcio Tanuri, já confirmou que a lesão é muito grave e afetou os ligamentos. A definição da data da cirurgia fica para os próximos dias. Enquanto o procedimento não for realizado, não tem como o departamento médico do Flamengo dar uma estimativa de quando o Thiago Maia voltará a jogar. Lembrando que ele está emprestado no time rubro-negro até junho do ano que vem. Agora que eu já falei do Brasil, vou ter que te lembrar uma coisa muito importante. Você aí já deu joinha no vídeo? Se não martelou joinha, está esperando o que, cara? Dá o like no vídeo porque ajuda pra caramba. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Dá aquela conferida, né? Se estiver aparecendo um inscrever aí embaixo, é porque o YouTube pode ter retirado a sua inscrição ou porque você ainda não se inscreveu de verdade, mano. Aperta aí, se inscreve e faça parte da nossa família. E também, se puder, compartilhe o vídeo com algum amigo seu, familiar, quem você quiser, mostre o meu canal e convença ele a se inscrever. Fala que aqui é o lugar correto pra pessoa se antenar em relação ao mundo do futebol no Brasil e também na Europa. E já que falamos da Europa, chegou a hora daquele nosso rolezinho. Ontem, pela La Liga, o Sassunha e o Esca ficaram no 1x1. Pelo Campeonato Francês, Bordeaux venceu o Rennes por 1x0. Mônaco surpreendeu e venceu o Paris Saint-Germain de virada por 3x2. Kylian Mbappé tocou na sede do goleiro, abrindo o placar. Mbappé, de pênalti, ampliou para os parisienses. Kevin Volland diminuiu para o Mônaco. Após toque de fábricas, Volland empatou o jogo. Diallo perdeu a bola, fez pênalti e conseguiu ser expulso. E então, fábricas de pênalti virou jogo para o Mônaco. E nesse sábado, foi anunciado o sucessor de João Félix no prêmio Golden Boy, dado pelo jornal italiano Tutto Sport, ao melhor jogador do mundo, Sub-21. O atacante Erling Haaland, do Borussia Dortmund, que já era o grande favorito desde o início das votações, foi o grande vencedor do prêmio e se tornou o primeiro jogador nórdico a ser eleito Golden Boy. Ansu Fati foi eleito pelo voto online, mas quando se juntou com o painel de jornalistas, o prêmio foi para Erling Haaland. Então, Ansu Fati ficou na segunda colocação, Alfonso Davies ficou em terceiro e Jadon Sancho foi o quarto colocado. O que você achou desse top 4 Golden Boy, galera? Para quem não conseguiu entender direito, o Ansu Fati, se dependesse somente da votação popular, da votação online, ele teria sido, sim, eleito o Golden Boy nessa temporada, tá? O melhor jogador Sub-21. Mas aí, quando juntou com os votos dos jornalistas, realmente Erling Haaland ganhou e aí foi eleito. Ansu Fati ficou em segundo, Alfonso Davies em terceiro e Jadon Sancho na quarta colocação. O que você achou? Foi realmente muito merecido para Haaland? O que você achou do top 4? Coloca aqui nos comentários, tá bom? Na minha opinião, foi muito merecido, pois Haaland se destacou muito e eu já tinha falado desde o começo, na minha opinião, que ele seria o grande vencedor. Me surpreendeu o Ansu Fati ficar em segundo, eu achei que Alfonso Davies merecia essa vice-colocação. Mas essa é a minha opinião, tá bom? Eu quero saber a sua. Giovanni Reina, que completou 18 anos, alguns dias atrás, recebeu ontem seu presente de aniversário do Borussia Dortmund. O clube anunciou a renovação do seu contrato, que agora vai até junho de 2025. O americano é uma das maiores promessas do clube e já estava atraindo os olhares dos rivais na Europa, inclusive o olhar do Liverpool. Então, o clube Auri Negro tratou de aumentar o seu salário para 2 milhões e meio de euros anuais. Em relação à multa recisória do Meia, nada foi divulgado. E assim como outros jogadores do Borussia, não se sabe se Reina tem ou não uma multa e qual seria o valor dela. O atacante William rendeu um problema ao Arsenal nesta semana, já que ele foi flagrado em Dubai no restaurante com o South Bay. Lembrando que as diretrizes, por conta da pandemia, são que as viagens são proibidas, a não ser que sejam essenciais. E como o atacante não tinha sido convocado pelo técnico Tite para os jogos contra a Venezuela e o Uruguai, as regras do clube sugeriam que ele ficasse em Londres. Ontem, Mikel Arteta, técnico do clube, foi questionado na coletiva sobre o caso de William. E ele respondeu o seguinte, abre aspas, Pepe Guardiola vai continuar sendo técnico do City por muito tempo ainda. Na última quinta-feira, o clube anunciou a renovação do seu vínculo que terminava ao fim desta atual temporada. E agora, esse vínculo vai até junho de 2023. Agora, com a sua permanência confirmada para a próxima temporada, os rumores de que o clube inglês vai aproveitar a boa relação dele com o Messi para contratar o argentino crescem ainda mais. Ontem, na entrevista coletiva, ele foi questionado sobre o futuro de Messi, onde respondeu se esquivando desse jeito. Abre aspas, E a saída de isco do Real Madrid vai se desenhando cada vez mais. Ontem, o Diário Marca publicou que Paco Alarcón, pai e agente do Meia, já comunicou ao Real Madrid a intenção de isco de ir embora na próxima janela. A publicação revela que isso foi pensado cuidadosamente pelo jogador e também pelo seu pai, já que isco procura mais minutos em campo, coisa que não consegue com o Zidane. O Marca também revela que o Real não tentou dissuadir a decisão do Meia e já está a ouvir propostas por ele. O clube mais forte na briga pela sua chegada é o Everton, já que Carlo Ancelotti pediu a sua chegada em janeiro. E o clube está pensando em oferecer um contrato de empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra. Outro muito forte na briga também é a Juventus, já que André Apirlo é um grande admirador do futebol do jogador e quer contratá-lo no ano que vem. Então, a série de isco vai se desenhando cada vez mais. Everton e Juventus são os mais fortes na briga, mas também tem outros times de olho, tá bom? Por exemplo, o Manchester United também está de olho na situação, está pensando se vale a pena ou não ir atrás de isco. Também tem outros clubes aí pensando em sua contratação, principalmente porque ele pode sair por empréstimo, né? Ou seja, o clube pode contratar ele ano que vem, ver se o jogador se adapta e aí sim realmente investir uma boa grana e contratá-lo em definitivo. Eu vou colocar aqui somente o Everton e a Juventus, que são os mais fortes. Quem que você acha que daria melhores chances para isco mostrar o seu bom futebol? Lá no Everton ou então lá com o André Apirlo na velha senhora? Coloca aqui nos comentários, tá bom? Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Eu quero te informar que eu tenho um canal de games aqui no YouTube e eu posto vídeo todos os dias, vídeo muito top. E eu também faço lives todos os dias no Face, jogando muito jogo da hora, tá rolando muito PS5 e também a gente bate muito papo, troca muita ideia. Eu vou deixar o link da minha página e também no canal de games no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, bom sabadão. Falou!